Nem, 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 nem. É. Riffeiros e Riffeiras ligados no canal Riff, hoje é dia de acabar com muitas esperas. Tá de volta a resenha Riff, tá de volta também um cara que andou sumido por muito tempo e que resolveu soltar não um, não dois, mas três álbuns de uma vez só esse ano. Estamos falando do Frank Ocean, vamos falar hoje um pouco de Endless, Blonde, as suas duas versões, essa espera toda, toda a confusão por trás desses três lançamentos e... Toca a vinheta! Bom, pra quem não sabe, Frank Ocean é um artista de R&B que tem muitas influências do rap e do pop dos anos 80 e 90. Ele foi muito conhecido também por fazer parte do coletivo Odd Future, que tem como um dos seus principais membros Tyler The Creator. Também conta com El Sweatshirt, Cy The Kid, que é mentora do The Internet, enfim. Entre vários outros novos membros, né, da nova geração do hip-hop e do rap americano. O Frank se destaca bastante pela sua capacidade vocal, ele tem alcances muito interessantes e justamente isso que chamou atenção logo nos seus primeiros trabalhos, nas duas primeiras mixtapes que ele publicou e no seu álbum de 2012 chamado Channel Orange, que é um álbum que teve um sucesso muito grande, uma repercussão enorme e teve sucessos como White, que foi gravado com John Mayer, Super Rich Kids, que foi gravado com Worst Sweatshirt, Worst Sweatshirt... E essa criança ficava corrigindo meu inglês toda hora. Mude a sua vida! Enfim, entre muitas outras músicas legais que ele compôs e que o álbum dele teve um impacto muito grande na época que foi lançado e ainda continua impactando muito fortemente a música pop americana e mundial. Mas aí o tempo se passou, o Frank foi sumindo cada vez mais dos palcos, foi sumindo cada vez mais da mídia, foi preferindo ficar um cara mais reservado e com o sucesso todo do Channel Orange começou a se perguntar quando o Frank Ocean iria lançar outro álbum? Qual seria o sucessor de Channel Orange? Daí começou-se uma boataria muito grande promovida pelo próprio Frank, que após sumir totalmente da mídia, sumir totalmente dos shows, dos palcos, parar de fazer shows, começou a promover esse álbum com o título de Boys Don't Cry. Esse álbum começou a ser promovido por volta de 2014. Ia lançando datas de lançamento, ia iludindo o público, mas nunca que lançava o álbum, chegando a gerar memes e até páginas de Facebook zoando um pouco essa questão dessa demora desse álbum. Até que em 2016, mais especificamente, quando? Peraí que eu vou ter que olhar. Não quero não falar merda, não quero não falar merda. Foi quando em 2016, mais especificamente em agosto, o cara finalmente saiu da jaula, o monstro. Eita porra! Foi quando em 2016, mais precisamente no mês de agosto, que Frank resolveu finalmente lançar alguma coisa. E essa coisa foi o álbum visual Endless, que ele lançou na plataforma Apple Music e que fez o estado, aliás, muito grande logo no seu lançamento. Porém, o que os fãs não sabiam é que o verdadeiro álbum, o verdadeiro sucessor de China Orange, ia ser lançado no dia seguinte. E, pra surpresa de todo mundo, foi lançado não um, mas dois álbuns. Ele tinha duas versões, que foi o álbum Blonde, B-L-O-N-D-E, em alguns meios, e como Blonde sem o E, em alguns outros meios. Dando a entender que essa foi uma alusão à sua bissexualidade, fazendo uma jogada muito legal aí com essa questão pessoal dele. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, por que será que o cara resolveu lançar dois álbuns, um atrás do outro? Por que um é um álbum visual, o outro é um álbum mais conservador? E ele acabou lançando uma revista também, a tal Boys Don't Cry, né? No fim das contas, era uma revista, que foi junto com uma das versões do álbum. Só que tinha uma certa treta de interesses, uma certa questão mercadológica aí por trás. O Endless foi lançado porque o Frank precisava de lançar um último disco no seu contrato com a Death Jam, gravadora americana. Então, pra se livrar desse contrato e finalmente alcançar a independência, que é algo que ele já estava querendo há muito tempo, e que outros artistas grandes do mercado de rap e hop e de R&B americano tem feito, ele lançou esse Endless pela Death Jam, e aí ele se livrou do contrato e conseguiu lançar o verdadeiro sucessor de Channel Orange, independentemente da forma que ele queria. Bom, mas vamos falar do álbum finalmente. O que é Blonde? O que Blonde traz pra música americana? O que Blonde traz pra R&B? O que Blonde acrescenta na carreira do Frank Ocean? E como Blonde vai influenciar os outros álbuns? Afinal de contas, o que é esse álbum? O que ele trouxe pra gente? Bom, o álbum tem algo que eu particularmente gosto muito, que é pegar algo que deu certo antigamente e juntar com coisas novas. Sempre que o artista faz isso, na minha opinião, ele mostra que tá sendo criativo e ele também tá valorizando algo de bom que ele já fez no passado. Ou seja, tudo pra dar certo, uma fórmula ótima, e que nesse caso, na minha opinião, deu super certo em Blonde. A primeira faixa, Nike's, mostra o Frank Ocean mandando um salve pros parceiros que morreram, mostra o Frank Ocean preocupado com a sociedade, que tá muito preocupada em interesses, em valores, porém, nada ligadas às coisas que realmente importam, aos valores que realmente importam, e que traz algo diferente na sonoridade dele. Essa faixa é meio que uma introdução do álbum e mostra tudo que a gente vai ver um pouco durante o álbum todo. A gente tem uns beats vocais, a gente tem umas brincadeiras ali com o próprio beat, que é um beat bem artificial, um beat mais orgânico, com guitarras e melodias de piano e órgão que a gente costuma ver na carreira do Frank, que a gente vê até mais pra frente no álbum. A gente vê um Frank bem... rimando de um jeito bem solto, um jeito bem tranquilo, que é o que ele costuma fazer. Ele tem um flow bem relaxado, ele tem um flow bem macio, né? Não é um flow acelerado, igual a grande parte até dos membros do Odd Future possui. Isso chama muita atenção nessa faixa. Isso dela ser uma introdução mostrando o que vai ser o álbum é uma coisa que chama muita atenção. As duas faixas a seguir, elas trazem um Frank Ocean clássico. É um artista de R&B cantando em cima de guitarras cheias de delay, com órgãos maravilhosos, melodias muito bem feitas, muito bem produzidas. Uma delas tem a produção do Pharrell Williams com um back vocal arrepiador da Beyoncé, que é a coisa mais linda que provavelmente você vai ouvir nesse álbum. A faixa que vem a seguir dessas outras duas, ela mostra uma característica desse álbum, uma característica que o Kendrick Lamar trouxe no Tupin pra Butterfly, e que parece que vai ser uma marca registrada dos álbuns de rap, de R&B, que vão sair daqui pra frente. Questão dos interlúdios. Esse interlúdio, ele tem uma característica muito interessante, porque ele nada mais é do que uma ligação gravada da mãe de um amigo do Frank, pedindo pra eles não usarem drogas, não se meterem em confusão. É uma coisa muito interessante, e que quebra um pouco, né? dá uma veia cômica ao álbum a essa altura do campeonato. É, e a seguir a gente tem literalmente um solo. A faixa solo, que o Frank Ocean mostra, né? Porque ele é um ótimo cantor, é uma demonstração de vocal, de amplitude, de técnica vocal, muito boa, impressionante. O Frank arrebenta, ele arregaça nessa faixa, arrebenta muito pouco. Enfim, isso tudo cantando em cima de uma melodia super simples, é basicamente ele cantando, a música praticamente a capela. É uma das faixas que eu mais gosto justamente por isso. É ele mostrando por que ele é um ótimo vocalista. E aí o álbum vai se prolongando bem nessa vibe. Algumas faixas de R&B, outras coisas com uma vibe mais de rap, alguns interlúdios no meio, até chegar na faixa Nights, que é a faixa que marca a metade do álbum. Essa faixa é a melhor do álbum, provavelmente ela vai ser o próximo single do álbum, o primeiro foi Nights. Ela mostra muito de muita coisa que o Frank apresentou durante a carreira toda dele. Ela é uma faixa que tem um beat de rap muito bem produzido e ela também tem o Frank rimando em cima de coisas muito legais, falando de cotidiano, falando de vida. O que mais surpreende nessa faixa é que ele vai falando de coisas que aconteceram durante uma noite que ele passou e aí o beat vai se tornando uma coisa mais densa, mais caótica e aí, literalmente, no meio do álbum que tem uma hora, quando chega 30 minutos do álbum, tudo fica quieto. e aí o beat vira totalmente e essa parte, ela é marcante, ela é a melhor passagem do álbum, na minha opinião e essa virada de beat, ela te pega de surpresa toda vez que você ouve. Eu achei que ela só ia me pegar de surpresa da primeira vez, mas eu ouvi a segunda, a terceira, a quarta, a décima, a vigésima e ela continua me pegando de surpresa até hoje. Essa virada do beat é uma sacada foda, sensacional, o Frank tá de parabéns. E, daí pra frente, o álbum continua nessa sua máxima de um cantor de R&B mostrando que é super versátil, super criativo, colando com gente muito boa. Tem produção do Tyler The Creator no álbum, tem vocais do Kendrick Lamar no álbum, tem back vocals do Kendrick Lamar, tem participações especiais com muita gente. E o legal dessas participações especiais dessas produções é que elas dão espaço pro Frank brilhar. Exceção da faixa Solo Reprise, que é a faixa que o Andrew 3000 do Outcash canta sozinho. E ele manda um rap absurdo nessa faixa. É um flow aceleradíssimo em cima de uma letra muito boa com o Andrew mostrando porque ele é um dos melhores rappers que já existiu. O álbum termina com Future Free que é uma faixa bem grande que é bem na vibe de Pyramids do Channel Orange que é bem um encerramento disso tudo que a gente viu aí, mostrando o Frank cantando muito bem linhas, melodias muito bem feitas muito bem produzidas a produção desse álbum tem um cuidado muito grande o Frank não demorou à toa ele acertou muito bem a mão principalmente na questão da produção dos beats das melodias fica a sensação de estar se ouvindo uma obra por completo sabe você ouvir a exceção de Knights você ouvir as faixas em separado desse álbum dá uma sensação muito estranha mas quando você ouve o álbum como um todo ele soa como uma obra completa uma obra perfeita que o Frank Ocean entregou pra gente bom e se a gente pode dar uma nota pra esse álbum provavelmente fica aí entre 8 e 9 porque é um álbum muito bom o Kendrick Lamar jogou a barrinha do hip hop lá em cima depois do Tupim pra Butterfly mas o Frank pra mim foi o cara que chegou mais perto até agora mesmo ele não sendo um artista realmente de rap ele fez um álbum muito bem feito muito bem cuidadoso acima de tudo enfim ele não demorou à toa fez essa demora ser justificada muito obrigado Frank você vai embalar muitas noites de amor de muitas pessoas daqui pra frente esperamos que sim é isso curte compartilha ouça o Tcheneorge principalmente o Blonde e siga o canal Riff nas redes sociais se inscreva no canal Riff e um beijo pra você tchau terminando muito com beijo esse programa tchau 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 tchau